6h15, estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, trazendo uma notícia muito bacana aí para quem tem dívidas na Caixa Econômica Federal. É que até esta sexta-feira, dia 11, a Caixa Econômica vai chamar 120 mil clientes para regularizarem aí as dívidas que já estão na justiça. A Samara Maciel traz para mim esses detalhes na tela dos 6 horas. Bom dia, Mariana, muito bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Essa semana de conciliação começou ontem e vai até sexta-feira. E como você disse, Mariana, a Caixa vai chamar 120 mil clientes de todo o país para que as dívidas que já estão na justiça possam ser quitadas com mais facilidade. E o total dessa dívida já soma mais de 6 bilhões de reais. Vale destacar que quem pagar à vista pode ganhar desconto de até 90%. Quem já recebeu a carta convite pode comparecer em qualquer agência bancária ou em locais que são determinados pela própria agência no site www.caixa.gov.br barra você no azul, esse mesmo endereço que está aparecendo na sua tela. O objetivo é que essas pessoas tenham mais facilidade para tirar o nome da restrição, agilizar os processos e, claro, recuperar cerca de 1 bilhão de reais. Volto com você, Mariana. Obrigada, Samara. Trazendo as dicas para a gente, para quem quer regularizar a situação na Caixa Econômica. Agora eu falo de uma polêmica. Vou para Brasília porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, criticou uma ação de procuradores amazonenses contra a construção do linhão Manaus-Boa Vista. Vamos com a repórter Larice Neves que traz de Brasília as informações para a gente. Larice. A opinião foi veiculada hoje numa reportagem de um jornal ligado à área econômica. Nela, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, critica procuradores amazonenses que entraram com uma ação na justiça contra a construção do linhão Manaus-Boa Vista. Ele diz que falta bom senso. Fala também que os procuradores não levaram em consideração os benefícios para a população de Roraima e convive diariamente com apagões e com a invasão de venezuelanos. Aras está no cargo há apenas 10 dias e fala ainda que há um boicote à sua gestão. O projeto em questão, ele visa ligar Roraima ao sistema interligado nacional. É o único estado do país que não faz parte desse sistema e desde 2001 é abastecido com termoelétricas da Venezuela. O impasse é ambiental. De Brasília, Larice Neves. Obrigada Larice Neves, direto da capital federal para trazer as informações. Tudo que é destaque no Amazonas lá em Brasília, a Larice Neves traz para a gente. A gente agora dá uma notícia muito boa, né? Que a falta de água tratada é um problema de saúde pública, isso todo mundo já sabe. No interior do Amazonas, principalmente, isso tem preocupado há muitos anos. Mas para solucionar o problema, o governo do estado está instalando um equipamento chamado Salta-Z, que faz o tratamento dessa água de forma sustentável. Olha, isso é feito dentro das próprias comunidades. Mais de 200 equipamentos já foram entregues em áreas ribeirinhas aqui do nosso Amazonas. Vamos ver? O principal foco com o projeto é atender o morador dos municípios do interior do estado. A água vem de rios, igarapés e poços contaminados. Ela é trazida para reservatórios como estes e depois distribuídas para o consumo. A iniciativa é um projeto da FUNASA e deve beneficiar mais de 60 mil pessoas do interior. A missão da FUNASA é promover o desenvolvimento social através de ações de saneamento. Hoje, no Brasil, a FUNASA tem mais de 2.400 obras em execução. No primeiro semestre deste ano, 170 milhões de reais em projetos foram destravados, sendo 34 milhões do governo federal. Até o momento, 41 municípios foram beneficiados com o recurso. Segundo o governador do estado, o programa de saneamento integrado no município de Maués teve investimentos do Banco Internacional de Desenvolvimento e também do governo do estado, pelo menos 35 milhões de dólares. Prevê 50% de esgotamento sanitário para aquele município, porque 18 mil metros de esgotamento foram ampliados e mais 13 mil foram saneados e vai ter uma cobertura de 90% de abastecimento de água naquele município. Outros projetos também foram apresentados no primeiro seminário estadual de saneamento. Uma novidade ainda para novembro deste ano é o programa Saneamento Rural. As ações específicas na área de saneamento vão ser melhor detalhadas e melhor trabalhadas, até de forma diferenciada, em comunidades extrativistas, indígenas, especiais, de quilombos. Então o plano veio para que o saneamento chegue nessas áreas mais distantes. Vou falar agora da Operação Sucata, que remove carros abandonados no bairro da Alvorada, na zona centro-oeste e também lá na Compensa, na zona oeste de Manaus. Quem traz para mim as informações dessa operação ao vivo é a Bárbara Mitoso. Muito bom dia para você, Bárbara! Bom dia, Mariana! Bom dia para você que assiste o Seis Horas Notícias. Olha, Mariana, o objetivo foi realmente retirar esses carros que estavam abandonados, tanto em vias como também de cima das calçadas, né? Infelizmente, pela cidade tem alguns lugares que ainda tem esses carros abandonados, que estão ali sem nenhuma utilidade, já são bem antigos, inclusive, com algum problema ou algo do tipo, né? E aí a Prefeitura deflagrou essa operação na manhã de ontem para fazer a retirada desses veículos. Foi somente no bairro da Compensa e no Alvorada, né? Pretendendo aí também em outras zonas da cidade, mas quem tiver interesse em resgatar esses carros, né? Os proprietários desses veículos que foram retirados, tiver interesse em resgatá-los, pode entrar em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana no número 0800-092-1188. Vou repetir novamente, 0800-092-1188, ou então ir até o órgão, né? O Instituto de Mobilidade Urbana, o IMMU, que fica na rua Urucará, no bairro Cachoeirinha, na zona sul da capital. Esses carros, eles foram levados para o parqueamento da Prefeitura de Manaus, que fica no bairro Santa Etelvina, viu, Mariana? O grande objetivo também, além de retirar, é para poder dar mais fluidez ao trânsito, porque alguns desses veículos estavam obstruindo ali a passagem de outros veículos nas vias e também passagem de pedestres em cima das calçadas. Por isso que teve essa retirada desses veículos que estavam parados, né? Estavam ali sem alguma utilidade. Volto com você. Agora, daqui a pouco eu volto com você para mais informações ao vivo. Eu vou reforçar o número aqui para quem quiser denunciar, né? 0800-092-1188 é o número para você aí ligar e para que possam ser retirados realmente esses veículos de circulação que atrapalham aí muitas vezes o ir e vir na cidade. Vamos agora para as notícias policiais. A polícia prendeu o integrante de uma quadrilha que foi responsável por realizar um assalto cinematográfico a uma agência bancária na zona oeste aqui da nossa capital. Esse crime foi há cinco anos. Nessa época, só para você entender, os bandidos chegaram a interditar a avenida com dois ônibus. Um homem que estava sendo monitorado, um dos integrantes dessa quadrilha, por tornozeleira eletrônica, foi capturado ontem. Ele estava armado dentro de um carro. O Valdir Adriano acompanhou. Álvaro III, Ralf, de 35 anos, estava na condicional. Ele rompeu a tornozeleira eletrônica que o monitorava depois de ser solto da cadeia. Os policiais militares faziam patrulhamento em uma das ruas do bairro Dom Pedro quando perceberam um homem em atitude suspeita dentro de um veículo prisma prata. Ao abordá-lo, eles encontraram com ele uma pistola 380. E ao consultar o nome dele, descobriram que se tratava de um conhecido assaltante de banco. O crime foi em 2014. Álvaro e outros cinco criminosos realizaram o roubo a uma agência bancária da região oeste da capital. O assalto foi considerado cinematográfico, pois os bandidos chegaram a interditar a avenida com dois ônibus. A prisão do bando ocorreu pouco mais de um mês depois do crime. O elemento, depois de ser verificado a situação dele, constatado os dados, verificou-se que ele participou de um roubo a banco. Então foi trazido aqui, em virtude dessa situação, foi trazido aqui ao 12º DIP para os procedimentos legais. Agora o homem voltou a ser preso, dessa vez pelo porte legal de arma de fogo. Olha, eu vou falar agora do caso de um desaparecido, um rapaz de apenas 19 anos de idade. Aí você vê a imagem dele na tela, né? Fernando Neves Rodrigues, ele tem apenas 19 anos. Ele está desaparecido desde amanhã do dia 30, domingo, né? Foi visto aí pela última vez no Hospital Secon, que fica ali no Dom Pedro, na Centro-Oeste de Manaus. E quem souber do paradeiro desse rapaz, né? A família tem pedido ajuda da gente, por isso a gente está aí mostrando o Fernando. pode ligar para o número que aparece na sua tela, é o 99609... Não, é outro número, é esse aí, 991409317. Aí você anota o número 991409317. Se você tiver qualquer notícia sobre o Fernando, liga, porque a família está desesperada pedindo ajuda. Integrantes de uma facção criminosa foram presos dentro de uma suíte de motel na zona centro-sul aqui de Manaus. Os bandidos estavam fortemente armados. Pelo menos sete armas de fogo foram encontradas com eles, que segundo a polícia seriam usadas para eliminar rivais do tráfico. Vamos ver. O comboio da polícia militar traz nove criminosos presos em dois endereços de Manaus. Só neste motel da região centro-sul, os militares detiveram oito pessoas. Entre elas, quatro mulheres, uma delas grávida. Segundo a polícia, as jovens seriam garotas de programa. Mas, na mesma suíte, além da orgia, os policiais também localizaram integrantes de facções criminosas de alta periculosidade. O primeiro suspeito foi preso por volta de uma da tarde. Os policiais militares o encontraram no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Ele ainda tentou fugir e houve perseguição. O homem ainda chegou a atropelar um pedestre, que foi levado até uma unidade hospitalar. Dentro do carro do suspeito, estavam 12 revólveres calibre 38. E só a partir daí que ele entregou o restante do bando. Então, a equipe ROCAM também prontamente se deslocou até o local para verificar a veracidade aí da situação. Chegando lá, foi encontrado o restante do bando aí e mais cinco armas de fogo, totalizando sete armas de fogo. No total, foram quatro pistolas, três revólveres e várias munições. Mauro Júnior Tenório da Silva, de 25 anos, é um homem temido na cidade. Conforme autoridades, ele é investigado por várias mortes ocorridas na zona sul de Manaus. O armamento apreendido com o grupo seria usado em outros ataques a gangues rivais. Todos os suspeitos presos na ação já tinham antecedentes e eram envolvidos com o tráfico de drogas. Eles vão responder por porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. As mulheres foram liberadas depois de depor na delegacia. Agora eu mudo de assunto para chamar os meus telespectadores, mostrar quem é que está comigo aí com a gente, hein, Flavinha, nessa terça-feira? Como é o nome dela? Isabelle, que linda, lá do Mauazinho. Sempre está com a gente, a Belle. Um beijo, princesa. O Ramos, lá do Alvorada 2. Olha o pessoal do Alvorada de volta aí com a gente. Seu Ramos, obrigada pela companhia, viu? Olha o Igor com uma foto bonita. Gostei, Igor. Lá no Alvorada 1 também. Olha o Alvorada em peso hoje. Estou gostando, hein, minha gente? Um beijo, pessoal do Alvorada. É o Bernardo e o Freden, lá de Petrópolis. Eles também estão sempre ligadinhos no Seis Horas Notícias. Um grande beijo para vocês, viu? Yasmin, do Valparaíso. Que sorriso lindo, Yasmin. Obrigada pela companhia. Ezequiel. Nathanael, é isso? E Samuel, são os Els. Eles sempre estão com a gente também, os três meninos. Um beijo para vocês aí no novo milênio, meninos. Olha o Silas do Riacho Doce. Que estilo, hein, Silas? Gostei, obrigada. Bom dia para você. Tá aí, você pode mandar suas fotos também para a gente no 993276649. É o nosso WhatsApp para eu te conhecer, saber de que bairro você está falando, de que município do interior do Amazonas você está falando com a gente nessa terça-feira. Você vai ver a seguir provas do Enem e começam a ser distribuídas nos locais de aplicação que serão divulgados a partir do dia 16. E agora eu vou com imagens ao vivo de trânsito na Avenida Djalma Batista. Você vê aí que, por enquanto, ainda está fluindo, mas essa é uma das avenidas mais movimentadas da capital de acesso ao centro. São 16h29. Não sai daí que eu volto já.